Olá pessoal, meu nome é Alessandro Aueide, eu sou artista e professor de yoga aqui em Belo Horizonte, e mais uma vez a pedido do Memorial Minas Gerais Vale, eu vim aqui ensinar uma técnica de meditação para nos auxiliar nesse período que a gente está passando de quarentena, de isolamento social. A meditação de hoje é uma meditação chamada Meditação de Contemplação da Chama de uma Vela. É uma meditação que vai nos ajudar a trabalhar a nossa calma, a nossa concentração, o nosso foco, e vai nos trazer alegria e tranquilidade. Eu acho que ela tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, e uma coisa sempre bacana de se falar, quando a gente está falando de meditação, é que você pode fazer ela no tempo sugerido aqui no vídeo, ou você pode fazer no tempo menor ou no tempo maior, isso vai de acordo com você. Você vai ditar o que é possível nesse momento para você, e se não for possível fazer nada, não for possível meditar, também não tem problema. Eu acho que a gente está vivendo num período completamente distinto de tudo aquilo que a gente já viveu, e é mais do que normal a gente ter altos e baixos. Mas é isso, meditação nada mais é do que você entrar em contato com você mesmo, e só você vai poder dizer se é possível ou se não é possível, o tanto que você pode ir, o tanto que você pode avançar. Então é algo para você. Essa meditação tem três partes, ela é muito simples, vocês vão ver, eu não vou gravar aqui, eu vou gravar num quarto mais escuro para a gente focar, ter mais foco na chama da vela. O ideal para praticar essa técnica é você encontrar um lugar que não bata muito vento para a chama da vela não se apagar, e se possível um lugar mais escuro, fechar as cortinas, ou mesmo apagar as luzes, ou seja, você vai tentar diminuir a quantidade de informação que você tem no ambiente para tentar se focar apenas na chama da vela. Você vai, como eu disse, a gente vai fazer ela em três partes. A primeira parte é focar, a gente vai ficar de olhos abertos, focados na chama da vela, o máximo que for possível. Eu vou guiar essa meditação, mas você foca, mantém os olhos abertos, focados na chama. Essa meditação vai fazer o uso daquela respiração que a gente aprendeu no último vídeo, então se você não viu o último vídeo, corre lá, dá uma olhadinha como é que faz a respiração lenta e profunda, e depois volta aqui e pega a meditação por inteiro. A gente faz ela de olhos abertos, focando na chama da vela, a gente fica o máximo que a gente conseguir com os olhos abertos, depois fecha os olhos, relaxa, volta a focar mais uma vez na chama da vela. Na segunda parte, na hora que a gente fechar os olhos, a gente vai centralizar a imagem da chama no meio da nossa cabeça, como se o nosso corpo fosse a vela e a nossa cabeça tivesse uma chama ali dentro. Assim a gente vai visualizar a chama dentro da gente. Na terceira parte, a gente vai descer a chama que estava aqui na nossa cabeça para o centro do nosso peito, aqui na região do coração. Então são três partes simples, é uma meditação muito gostosa de se fazer, ela traz um relaxamento imediato, vocês vão sentir. Como eu disse no último vídeo, como eu sempre digo, meditação nada melhor do que praticar para ver os efeitos no seu corpo. Eu sempre falo isso porque é de fato, não adianta eu ficar aqui 15 minutos tentando explicar uma meditação se você não for lá e praticar. Então se você praticar, vocês vão entender o que eu estou falando. Então agora eu vou para uma sala mais escura para a gente fazer a meditação. Vamos lá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é achar um lugar confortável para se sentar, se você não conseguir se sentar no chão com almofadinha igual eu estou fazendo aqui, pode ficar sentado em uma cadeira. O ideal dessa meditação é você deixar a vela mais ou menos aqui à distância do seu braço, na altura do seu campo de visão. Por quê? Porque isso faz com que a gente não fique nem com os olhos muito para baixo, nem com a cabeça muito para cima. A gente deixa o nosso corpo ajustado para a meditação que a gente vai praticar. Você assenta direito aí, abre bem o seu peito, alinha a sua coluna, fecha os olhos um pouco, relaxa as suas mãos em cima das coxas e vamos fazer uma espécie de um escaneamento no nosso corpo. Inspira profundamente. Expira. Mais uma vez, inspira profundamente. Expira. Última vez, inspira profundamente. Expira. Tenta perceber agora quais partes do seu corpo estão tocando o chão. Tenta sentir o peso do seu corpo. Percebe como estão as suas pernas, os seus pés. A sua lombar. A sua barriga. Percebe o movimento do seu corpo quando você inspira. Quando você respira. Coloca atenção nos seus ombros, nos seus braços, nas suas mãos. Vá notando se tem alguma parte do seu corpo que está mais tensa, mais rígida. Coloca atenção na sua face. Na sua nuca. Nos seus olhos. Vá notando se tem alguma parte do seu corpo que está mais tensa, no topo da sua cabeça. Inspira. Perceba agora se tem algum pensamento que está vindo aí. Alguma ideia que você está tendo. Alguma preocupação. Algum anseio. Tenta entender o que é. Não precisa negar a existência, mas deixa para lá. Continua focando no seu corpo e na sua respiração. independentemente do que possa vir aí no seu campo de pensamento. Inspira. Respira. Lentamente abra os olhos. Direcione a sua atenção para a chama. Inspira Respira Lentamente fecha os olhos Inspira mais uma vez Respira Vamos de novo, focar mais uma vez na chama da vela Enquanto a gente faz a respiração lenta e profunda Se qualquer tipo de pensamento aparecer Na sua cabeça durante essa meditação Não tem problema Ele aparece e você volta a se concentrar Nas chamas Inspira Respira Lentamente fecha os olhos Traz a imagem dessa chama agora Para o centro Aqui da sua testa Tenta visualizar A chama da vela Nesse ponto E continua a respiração lenta e profunda Lentamente abre os olhos Se concentra mais uma vez Na chama Tenta Visualizar as cores que se formam nela A forma A luz O movimento Sutil que acontece Mantém os olhos bem abertos Sem nenhum tipo de tensão Inspira 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 Lentamente vai fechando os olhos Traz a imagem dessa luz Para o centro da sua cabeça Da sua cabeça Como se essa luz Estivesse se formando no meio Do seu cérebro Como se o seu corpo inteiro fosse a vela E essa chama E essa chama se formasse aí dentro Respira 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 Agora Agora traz essa luz Que estava centralizada na sua cabeça Traz ela para a região do seu coração No meio do seu peito Visualiza Visualiza ela ali Acesa Contínua Com um movimento sutil E luminoso No meio do seu peito Inspira Inspira Profundamente Respira Então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Se não deu para praticar dessa vez Deixa salvo esse vídeo aí Na hora certa Você vai conseguir praticar Isso não tem problema O que eu sempre falo é Meditação é algo para a gente colocar Na nossa rotina Na nossa vida Meditação é uma ferramenta de autocuidado Uma ferramenta para trazer bem-estar Para a gente conseguir lidar com o nosso estresse Com as nossas rotinas E com tudo aquilo que a gente passa nessa vida Então muito obrigado Memorial Minas Gerais Vale pelo convite E até a próxima E até a próxima E até a próxima